Oi, meus amores! O que a gente vai mostrar, Lu? Aqui a gente vai olhar as capinhas. De celular, né? De celular. Qual você gosta mais? Essa? Mostra pra meus amores como é que é. É um picolé, ó. Vai chupar assim, ó. Vai chupar? Vamos mostrar? Olha essa capinha. Picolé tem olho. Tem olho. Olha essa de cachorro quente. Né, linda, Lu? Ó. Dá vontade de comer. E essa que você pegou, o que que é? É assim. Melancia, olha. É uma metade de uma melancia. Vou colocar aqui embaixo pra meus amores verem. Deixa eu ver. Ai, tem essa em forma de boca. Que eu gosto muito. Eu também. Você também? Porque a Luísa brinca muito com o meu telefone. E essa aqui protege, porque ela é bem borrachada. Eu tenho que brincar no seu telefone. Você fica brincando de desenho, né, Lu? Assistindo. Qual que você gosta mais do desenho? O do que? É o do... O do no Vila Peixe. O que vira peixe, né? É o Play Kids, né? Que você botou no telefone. Ai, eu gostei mais do que a churro quente. Ai, cuidado pra ela não quebrar. Aqui, ó. É assim, ó. Olha esse. Esse é o Lilo... Stitch? Stitch. Stitch. Eu não sei o nome dele. Mas é de um desenho bem legal. Acho que era um desenho do Havaí. É um bonequinho. Tem essa capinha que é um perfuminho, imitando um perfume Chanel. Eu tenho transparente preto. Tem uma mãe. A transparente tá lá fora. Oi, Lu. Mãe. Oi. E essa como é, Luísa? É assim, ó. De treino e boi na filha. É? E tem pedrinha? Tem. Mostra pra meus amores. Tem pedrinha, ó. Essa é bem bonita. Essa é bem bonita. Tem essa de ursinho, que a Lula gosta também. Essa é bem bonita. É minha. É sua? Tem essas que eu ganhei. Olha que linda. E cadê o tabelinha? Ah, tem o tabelinha, né? Eu vou procurar. Essas aqui eu ganhei. Da minha viagem. É. São customizadas com fotos. Cada uma tem, acho que, 17 fotos. Esse era do iPhone 4 e esse do iPhone 5C. Vou botar aqui embaixo. Que mais? Ah, essa aqui foi a primeira que eu ganhei. Que veio no... Não. Foi na época que a gente comprou o telefone, né, Lu? Aham. Foi na época... Foi o Tio Dreyfus que deu pra gente, não foi? Foi o Tio Dreyfus quando eu era bebê. Manda um beijo pra Tio Dreyfus. Eu amo você, Tio Dreyfus. Ah, Lulu. Ele também ama muito você. Qual capinha você gostou mais dessas? Eu gosto mais do cachorro que quente. E eu fico, então, com a melancia. Tá bom? Vamos dar tchau? Tchau! Ali, ó. Até o próximo... Sem comer o cachorro quente. Tchau! Se inscrevam no canal da Lulu. Uhum. Né, Lu? Uhum. Essa aqui é linda. Olha, tem uma chave. Tem pérola. Tem o símbolozinho da Chanel. Tem uma moedinha. Tem um ursinho. Ela é toda de brilhinho, né, Lu? Ela é toda frita de ursinho. Olha você, bem pequenininha com a mamãe. Comendo melancia. Comendo melancia. Olha aqui. Você sempre gostou de melancia, né, Lu? Eu sempre gosto de melancia. Escreva no canal da Lulu. Tchau! Beijo! Oi, meus amores. Eu voltei pra mostrar as capinhas que ficaram faltando. Ó. Primeiro eu vou mostrar essa aqui transparente. Que eu falei que eu tinha uma. Que era igual a do perfume preto, lembra? Essa é transparente. Tava na sala, não tinha encontrado. Outra que ficou faltando eu mostrar. Foi essa aqui, que eu adoro. São dois espelhinhos. Tem a capinha. É bem legal. Tem espelho de verdade pra gente se ver. Um alguém de presente da minha amiga Simone. E a outra eu comprei no AliExpress. Acho que custou, não sei, cinco dólares. Alguma coisicinha. Essa é bem legal. E, ah, tem essa aqui também. Que eu queria mostrar pra vocês. Essa aqui eu nunca experimentei, que eu não tive coragem. Mas diz que é a prova d'água. Não sei. Aí, dobra aqui, ó. Põe o telefone dentro. É um saquinho. Aí, dobra, dobra, dobra umas três vezes. Onde é que entra? Deixa eu ver. Cadê? Aqui em cima, ó. Tem que abrir. E é capaz de dar certo. Mas não tenho coragem, não. Tem três lacres pra fechar. E é um saquinho. Aí, você fecha um, dois, três. Dobram os três. E fecha com um velcrozinho. E guarda. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Esqueci de falar. Eu tô aqui sozinha porque a Luísa tá dormindo, tá? Tchau, tchau.